Hoje o que vai nos bailes se almoçou Sempre arruma companheiro Pra tomar os tragos de canha, seu moço Pra desenterrar o terneiro Depois de fazer o serviço, seu moço Dá umas voltas no salão Pra mostrar seu terno novo, vamos almoçar Tem guiscado e algodão Como o Gil que vai nos bailes se almoçou Sempre arruma a namorada Vai ser chegando o mansinho, seu moço Parece que não quer nada E tira a moça pra sala, seu moço Com a cara disfarçada E não vai a meia-noite, seu moço O bugio tá me bondada Nos bugios que cantamos o povo Surge um novo contando morotas E trazendo na mala de viagem A bagagem de mil anedotas Diz que veio de um pago distante Onde o diabo perdeu suas botas Nos bugios que cantamos o povo Surge um novo contando lorotas No lugar onde posa o bugio No bisome se manda lacria Vaga a lua e apaga o candeiro O sol chega mais tarde no dia O bugio quando vai no churrasco Faz fiasco criando amoroso Sapateia e vira o prato E de quatro, ele é bronca bem grosso Se embucha, se achiga, se volta mais Não solta seu bicho no osso O bugio quando vai no churrasco Faz fiasco criando amoroso No lugar onde posa o bugio No bisome se manda lacria Vaga a lua e apaga o candeiro O sol chega mais tarde no dia Dança bugio é bom É a dança do rincão No compasso do bugio Estremece o coração Dança bugio é bom É a dança do rincão No compasso do bugio Estremece o coração E a morena Reboleia No compasso do bugio E as esporas Dinideiras Se arrastando Pé de o fio E a morena Reboleia No compasso No bugio E as esporas Dinideiras Se arrastando Pé de o fio Eu não sei porquê Que esse bugio É sempre assim Quisque tu fandango Do princípio até o fim Chega a mim da dó Desta morena Arrastando o mexileno Ela sorrindo só pra mim Eu não sei porquê Que esse bugio É sempre assim Quisque tu fandango Do princípio até o fim Chega a mim da dó Desta morena Arrastando o mexileno Ela sorrindo só pra mim Vai! Dança bugio é bom É a dança do rincão No compasso do bugio Estremece o coração Dança bugio é bom É a dança do rincão No compasso do bugio Estremece o coração Há, 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 há Há, há, há Há, há Ó, te safa os cachorros, meu bicho Há, 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 há Ué, ué Obrigado.